Uma boa tarde a todos e a todas, saudar esta mesa de trabalho nas pessoas dos excelentíssimos senhores deputados Luiz Paulo, Noel de Carvalho e aqueles que nos acompanham. Agradecer as ilustres presenças dos senhores vice-almirante Edésio Teixeira Lima Jr., diretor do Cluster Tecnológico Naval, almirante Ilques Barbosa Jr., também representando o Cluster Tecnológico Naval, o almirante Brasil, muita honra tê-los aqui conosco. Saudar aqui também a presença do professor Joilson, da UFRJ, dos senhores da senhora Cristiane Marcolino, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Seja muito bem-vinda. Saudar aqui aos que nos acompanham remotamente, o senhor Ricardo Ganem, representando a FIPERJ, o senhor Eberaldo de Almeida Neto, do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o senhor Marcos César, o senhor Renato Regazzi, do SEBRAE, representante da Secretaria de Planejamento. E aí eu ainda não identifiquei quem é que está representando a CEPLAG no momento. É o Marcos César? Depois, por favor, se identifique. A empresa representa a empresa APEC. A Marcos César da APEC, que segunda-feira, inclusive, tive a honra de estar aí na instalação do escritório da APEC, que é uma fundação do grupo da Embraer, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sérgio Leal, Rosane Macedo. Então, sejam todos bem-vindos e, na medida que forem ingressando nesta reunião, nós vamos mencionando os agradecimentos pela participação, solicitar aos que nos acompanham remotamente que mantenham os seus microfones desligados para evitar vazamento de algum som, indesejado em especial. dizer que o objetivo desta reunião da tarde de hoje é para que nós possamos debater o projeto de lei 4698, de 2021, que intitula, que cria a política estadual intitulada Economia do Mar, no estado do Rio de Janeiro. E aí eu não poderia deixar de estar destacando as presenças aqui dos almirantes que fazem parte da INGEPROM, que é também uma empresa pública, uma estatal federal, e que conduz os projetos da Marinha do Brasil, e que formaram esta Associação do Cluster Tecnológico Naval. Falar aqui um pouquinho dos trabalhos também da Comissão Especial da Indústria Naval, que foi criada por um requerimento de minha autoria, logo após uma reunião que fizemos em janeiro, no início de janeiro, com a empresa Petrobras. A situação dos estaleiros, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, é muito preocupante. E quando, da criação desta comissão, foi justamente acompanhar as dificuldades na intenção de poder contribuir com o novo adensamento desta cadeia produtiva, trazer novas obras para os estaleiros, que possuem tantos profissionais bem qualificados, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E no caminhar desses trabalhos, eu tive o imenso prazer de conhecer a Associação do Cluster Tecnológico Naval, inclusive também de conhecimento do deputado Luiz Paulo, que, quando eu estive lá, fui muito bem recebida. Eu e o deputado Valdeque Carneiro fomos muito bem recebidos. Ouvimos as explanações sobre a economia do mar, todo o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Cluster. Na ocasião, inclusive, o almirante Edese falou leve um abraço nosso ao deputado Luiz Paulo, e assim o fiz. O deputado Luiz Paulo ficou muito satisfeito pela lembrança. E nós, então, evoluímos dentro dos trabalhos que a gente já vem fazendo nesta comissão especial, para algo mais amplo, chamado Economia do Mar, onde são diversas as atividades desta cadeia produtiva que se intitulam como Economia do Mar. E aí eu queria, até em homenagem ao professor Joilson, que está aqui presente, que vem dando uma importante contribuição para este trabalho do grupo que se formou dentro da Associação do Cluster Tecnológico Naval, sobre um artigo que ele publicou, professor, a respeito da economia do mar. Segundo a OCDE, a OCDE é uma organização para a cooperação de desenvolvimento econômico, a economia do mar gerou um trilhão e meio de dólares de valor adicionado, representando cerca de 2,5% do PIB mundial no ano de 2010. Em relação ao emprego, estas atividades geraram aproximadamente 31 milhões de empregos diretos em 2010. Diante da importância econômica das atividades ligadas aos mares e oceanos, muitos países vêm mapeando e mensurando o tamanho da economia do mar em suas economias e estruturas produtivas. A OCDE, em 2016, estima que o PIB do mar dobrará em 2030, relativamente a 2010, alcançando um valor agregado bruto de cerca de 3 trilhões de dólares. Diante dos esforços para desenvolver a economia do mar de maneira plena e sustentável, A ONU estabeleceu, em 2017, que a década de 2021 a 2030 será dedicada à ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, década dos oceanos. No caso brasileiro, Carvalho, em 2018, estimou que as atividades ligadas ao mar representam aproximadamente 19% do PIB brasileiro. O Estado do Rio de Janeiro, que possui 25 municípios defrontantes com o mar, concentra a maior parcela dos empregos nas atividades marinhas entre todas as unidades da federação. No ano de 2009, as atividades relacionadas ao mar no Estado do Rio de Janeiro representavam 23,20% do emprego total nacional. Em 2019, a participação do Estado do Rio de Janeiro caiu para 18,97%. Além da importância econômica que as atividades marinhas já representavam para o Estado do Rio de Janeiro, o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro foi instituído em 2019. O objetivo do Cluster é contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas relacionadas ao mar no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à promoção do desenvolvimento regional. Diante da importância que as atividades econômicas ligadas ao mar possuem para o Estado do Rio de Janeiro, e considerando que estas atividades também impactam municípios defrontantes e adjacentes ao mar, por meio da formulação de um conceito de economia do mar alinhado ao conceito de Amazônia Azul, este trabalho objetiva mapear os municípios no território fluminense. Pelas razões citadas, mostra-se primordial que se estimule o desenvolvimento de uma mentalidade marítima no Brasil, cujo fortalecimento pode contribuir para que os propósitos de preservação, proteção e aproveitamento sustentável da Amazônia Azul possam ser alcançados plenamente. O aprofundamento de políticas públicas voltadas para a defesa do espaço marítimo e a conscientização acerca da importância dessa área de enorme interesse do Brasil tornam-se essenciais para a garantia da soberania e o desenvolvimento nacional, que cada vez mais podem ser beneficiados por sua economia azul. O município do Rio de Janeiro concentra cerca de 37% do emprego total das atividades relacionadas ao mar no estado do Rio de Janeiro. Porém, em termos relativos, estes empregos representam apenas 2% do emprego total do município. Em contrapartidas, municípios da Costa Verde e do Norte Fluminense ganharam participação relativa no setor entre 2009 e 2019. Em 2009, apenas Macaé, Angra dos Reis e Paraty possuíam uma densidade produtiva de atividades marinhas em suas economias. Já em 2019, além dos municípios citados, merece destaque Mangaratiba, Armação dos Búzios, Itaguaí e São João da Barra, que aumentaram a importância relativa das atividades relacionadas ao mar em suas economias. As atividades relacionadas ao mar que mais contribuíram para a dinâmica do emprego nestes municípios são os complexos produtivos do óleo e gás, Macaé, Angra dos Reis e São João da Barra, do Turismo, Armação dos Búzios, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, Portuário, Angra dos Reis e São João da Barra e, por fim, Construção Naval, Itaguaí e Angra dos Reis. Como é perceptível, as atividades relacionadas ao mar são concentradas em poucos municípios e possuem pouca diversificação produtiva, especializando-se nas atividades de óleo e gás portuária e turística. Esta constatação deve ser vista com preocupação, uma vez que as atividades relacionadas ao mar, mais importantes para o sistema produtivo do Estado do Rio de Janeiro, são dependentes da conjuntura econômica nacional e internacional. Segundo Silva, em 2017, a economia fluminense possui uma estrutura produtiva frágil e incompleta. Este achado também parece ser válido para as atividades relacionadas ao mar. Diante dos resultados, é possível assinalar que a economia do mar no território fluminense possui grande potencial de crescimento e diversificação produtiva, se despontando como um importante vetor do desenvolvimento fluminense nos próximos anos. Posto de outra forma, é possível articular um cluster produtivo e tecnológico da economia azul no território fluminense, capaz de catalisar o desenvolvimento econômico do Estado nos próximos anos, tendo como principais vetores a cadeia produtiva do pescado, energia renovável offshore, melhor aproveitamento do gás natural e exploração mineral offshore. Então, esse artigo, parabenizando aqui a presença do professor Joilson, foi fruto de um estudo acadêmico feito por ele, e que já vem dando uma grande contribuição dentro dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo cluster, pelo nobre deputado Luiz Paulo, pela Comissão Especial de Indústria Naval, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do governador Cláudio Castro, a quem eu aproveito o momento para registrar os nossos agradecimentos, porque, tendo em vista o trabalho que vem sendo desenvolvido, acolheu uma demanda que nós encaminhamos a ele, através do cluster, que também me acompanhou nesta reunião com o governador e com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, acolhendo a proposta da criação de uma governança não executiva estadual, dedicada a essas atividades produtivas que consolidam a economia do mar. E, ontem, saiu publicado o decreto estadual, criando a Comissão de Desenvolvimento da Economia do Mar. E nós agradecemos por essa acolhida e temos certeza que muitos trabalhos, através desta comissão e dos membros que irão compô-la, vão poder contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, eram essas as palavras iniciais que eu gostaria de fazer, pedindo desculpas um pouco pela extensão da fala, mas era necessário fazer esses registros. E gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo, para as suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar, primeiro, os mais antigos, o deputado Noel de Carvalho, e cumprimentar a jovem deputada Célia Jordão. Cumprimentar aqui quem nos assiste de forma remota e todos que nos assistem aqui de forma presencial. Sendo bastante objetivo, porque esse é um tema que a primeira vez que eu vi uma exposição foi no Fórum de Desenvolvimento Econômico Roberto Marinho, aqui no Fórum da Assembleia Legislativa. É um tema, deputado Noel Carvalho, deputada Célia Jordão, que me encantou na preliminar, porque tinha aquilo que eu acho que falta ao nosso país e ao nosso Estado, um planejamento e uma sinergia entre diversos segmentos econômicos que podem ser produtivos naquilo que é denominado economia do mar. Porque essa economia do mar aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro, ela, de fato, existe, mas de forma totalmente desagregada. Depois do dia 8 de novembro, o deputado Célia Jordão participa, o deputado Noel de Carvalho também, quando a gente encerrar a CPI, que analisa os abatimentos indevidos das participações especiais das concessionárias de petróleo e gás, em especial a Petrobras, a gente vai ter oportunidade de reunir esse coletivo para verificar como há espaços imensos que precisam ser explorados dentro desses abatimentos. E, quando se faz abatimento, está sendo abatido dinheiro de quem? Da PE da União, 50%, 40% do Estado produtor, nesse caso, o Rio de Janeiro, e 10% dos municípios produtores. A participação especial é assim dividida. A parte do leão é da União. E eu estou frisando isso, porque daí pode nascer caminhos também muito interessantes que eu quero aqui depois expor em outro momento. Porque, dessa vez, o que eu, deputado Célia Jordão, e deputado Valdai Carneiro, vislumbramos? Havia esse artigo produzido pelo professor Joilson, também está aqui entre nós, o acadêmico que ajudou a escrever esse artigo, o Paulo Vitor. Você não é o Paulo Vitor? O Paulo Vitor. E, ao ler esse artigo, que a deputada Célia Jordão fez menção, nós ilumbramos que ali tinha um roteiro bastante interessante de a gente poder estabelecer, inicialmente, um programa para consubstanciar o que possa ser incentivos futuros, arranjos institucionais sobre a economia do mar. Eu já tinha tido a oportunidade de convidado a assistir aquele seminário, parte daquele seminário lá do IME, eu não sei qual foi o título, o almirante sabe que estava lá, era uma das locomotivas do seminário, mas que, com muito boa qualidade, não assistiu ao seminário, todas as diversas palestras. E, nesse trabalho aí do nosso Joilson e do Paulo Vitor, eu verifiquei que lá tinha uma coisa muito interessante, é que existe uma política nacional para recursos do mar, o PNRM. Olha, se o que eu mais queria para o meu país é que tivesse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social e o Estado também o tivesse e eles conversassem entre si, na economia do mar, essa possibilidade existe. Tanto é que a Engeprom tem uma visão global do país, não só do Estado do Rio de Janeiro. Ora, diante disso, a gente queria que, tanto o legislativo quanto o executivo, começasse de fato a se comprometer com essa cadeia produtiva da economia do mar. E aí nasceu essa ideia de se criar uma política estadual que intitulamos, com já o nome, de praxe de economia do mar. Então, em cima desses conceitos e também desse trabalho acadêmico do professor Joilson com o Paulo Vitor, tem mais uma professora que trabalhou nisso, que eu esqueci o nome, mas montamos esse projeto de lei. Projeto de lei com 12 artigos. Esse projeto foi a pauta em primeira discussão, como acontece com todo projeto de lei. recebeu dez emendas e saiu de pauta para a segunda e última discussão. E o próprio presidente da casa, sendo que é um tema bastante interessante e, para alguns, tem alguma vertente de ser inusitado que, antes dele voltar à pauta, fizesse uma audiência pública. E essa audiência pública está sendo aqui presidida pela deputada Náudio Cuarcarvalho e pela deputada Célia Jordão. E, na quarta-feira, na semana que vem, este é o primeiro dia útil depois do feriadão, o projeto volta à pauta. E aí, já para ser aprovado, e ir à sanção do governador. Ou não. O governador tem sempre direito de sancionar ou vetar. Evidentemente, eu sou um deputado de oposição, não só da base, mas, com o prestígio da deputada Célia Jordão, deputado Náudio Carvalho, ele não irá vetar. Até porque, se ele vetar, eu também vou entrar com o decreto legislativo para caçar o decreto 47.813 de 21, que foi publicado ontem. Agora, se publicou um decreto dispondo sobre a política do mar, não tem porquê vetar uma política estadual. porque a gente tem que tratar esses temas de forma institucional, porque nós passamos e o processo econômico vai continuar. É claro que eu louvo o decreto 47.813. Acho que teve até a sabedoria no próprio decreto de botar o Zamit como presidente do grupo do trabalho. Por questões óbvias, o secretário de desenvolvimento econômico, em março, se desincompatibiliza. Pelo menos, eu assim imagino que ele será candidato. E o Zamit provavelmente não, a não ser que seja mordido pela mosca azul. Mas eu acho que falta de votos para isso. Então, o que nós queríamos basicamente ter de vocês que participam presencialmente de forma remota é, lendo o projeto e as emendas, se há alguma contribuição que possa ser dada diferente do que está aí, porque é sempre no substitutivo. Substitutivo é quando você pega um conjunto de emendas e faz um novo arranjo no projeto. Quando você modifica mais de 50% do projeto original, a proposta que vem é um substitutivo ao projeto original. Então, como é um projeto curto de 12 artigos, ele já tem 10 emendas, dá para fazer um substitutivo. Só deixando claro o seguinte, o artigo segundo do projeto de lei, ele não não se vincula absolutamente a nenhuma proposta de benefício fiscal. O artigo segundo, ele apenas lista, baseado no trabalho que já existia, do João Wilson com o Paulo, as atividades mais claras relacionadas à economia do mar. Quando a gente vai falar em possibilidades de incentivos, a gente vai falar no parágrafo, no artigo parágrafo, é que aqui, eu estou pulando aqui, me presta o teu aqui, o teu está seguido, é mais fácil de eu achar. Era o parágrafo 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 primeiro do artigo sexto. Lá no artigo, no parágrafo primeiro do artigo sexto, antes de seguinte, para enfrentar a questão abordada no diagnóstico da situação fiscal do estado do Rio de Janeiro, nesse diagnóstico de 100 páginas que foi entregue ao regime de recuperação fiscal, os autores frisam sempre dos mesmos moldes do autor que o Joril suscetou, que a nossa economia industrial é oca, oca, vazia. O poder executivo enviará esforço para elaborar no âmbito do CONFAES um convênio de incentivos tributários de estímulo à economia do mar, sempre em consonância com a política nacional para os recursos do mar, PNRM. O que nós estamos dizendo? Economia do mar não é exclusiva do estado do Rio de Janeiro. Ela passa, inclusive, pelos nossos estados vizinhos, Espírito Santo, do sudeste e São Paulo, mas perpassa todo o litoral brasileiro. O regime de recuperação fiscal exige que exista convênio para ter incentivo. Então, qualquer incentivo fiscal tem que ser criado antes de qualquer estado adotar, tem que ter um convênio a nível de CONFAES. o estado pode querer fazê-lo ou não, mas se quiser fazer e não tiver o convênio, não pode. E aí, nessa hora, é que se discute que atividade vai merecer esse incentivo, não o que aqui está relacionado com múltiplas atividades, não tem incentivo fiscal para dragagem, nem muito menos para aluguel de transporte marítimo. Se fosse para a produção dos equipamentos marítimos, seria outra coisa. Então, estou fazendo essa preliminar porque é um projeto, no meu entendimento, relativamente simples. Mas, se aprovado e sancionado, ele pode ser o chamariz para os desdobramentos consequentes. Porque eu tive oportunidade de ler com atenção o decreto do governador, que também é uma declaração de intenção positiva, não tem nenhuma crítica. Mas, na verdade, ele está estruturando um grupo de trabalho. E tem uma regra que não é geral, mas o Noel foi prefeito e sabe disso, que, em geral, diz assim, quando você não quer resolver as questões, faz um grupo de trabalho. Principalmente sem prazo de conclusão. Aí, é um filé mignon. Mas, eu acho que é uma correta declaração de intenção. Se é uma declaração de intenção do Legislativo e é uma declaração de intenção do Executivo, e há gente capacitada nesse setor, que eu não gosto de chamar de cluster, eu não gosto desses anglicismos, deputado Valdeque Carneiro, em nome do Noel de Carvalho e da Célia Jordão, eu exijo que o senhor sente aqui a mesa. Com certeza. Bom, mas, dito isso, já que existem essas duas declarações de intenção e a declaração de intenção do Parlamento, se transforma em lei, eu acho que o momento é mais do que oportuno. Porque é triste, mas é verdade, o deputado Valdeque aqui é testemunha também, se eu examino, se eu examino, ano a ano, mas principalmente no ano de 2020, o que se abate do pagamento das PEs em afretamento de embarcações é 25% aproximadamente de tudo que se abate. só para os professores terem uma ideia, o que se abateu no ano de 2020, isto é, que se abateu não se recolheu o PEs sobre, foi 70 bilhões de reais, então se abateu aí 17 bilhões e meio. E esses contratos de afretamento são de grandes embarcações e pequenas embarcações, todos realizados no exterior. alguns com contratos almirantes possíveis de serem fiscalizados, outros são subcontratações das contratações. O dinheiro que isso envolve em dólar, não é aquela moeda que eu te perguntei a moeda da Dinamarca? Coroa dinamarquesa. Coroa dinamarquesa, até coroa dinamarquesa tem. É um negócio absurdo, em detrimento da nossa indústria naval. Aí você abre o jornal hoje, deputado Nelde Carvalho. Distribuição de dividendos da Petrobras no terceiro semestre. 31, né? 31 bilhões de reais. O nosso gás, que não é commodity, que é reinjetado 57%, reinjetado, quer dizer, utilizado para ficar lá no fundo do mar novamente ou para puxar mais óleo. 57%. Esse gás que nós produzimos é fornecido para o cidadão e para as indústrias com reajustamento trimestral pela variação do dólar e pelo câmbio do barril de petróleo. Sem ser commodity. Não estou falando gasolina, não. Estou falando do gás. É claro que isso tem um efeito extremamente negativo na cadeia produtiva do nosso Estado. E não vale o presidente da Petrobras dizer ah, mas se eu não reajustar, não tenho dinheiro para importar, vai faltar combustível. Isso vale o discurso para gasolina, para o gás. Nós estamos reinjetando 57%. É só fazer mais duto para puxar o gás para a terra. Principalmente a rota 4B para a gente ter um polo na nossa Baixada Fluminense, que é a rota 3, que já foi inaugurada no papel diversos anos. Agora é o segundo semestre de 22, associada ao GPN do Comperja. Então, o objetivo é esse. A gente queria ouvir contribuições que a gente possa assimilar antes da votação. Já falei demais, agradeço, devolvo a presidência. Bom. Se não doer, eu corto a minha voz. Não, de jeito nenhum. Saudando o deputado Valdeque Carneiro, que ingressou na nossa reunião, eu passo a palavra para a Vossa Excelência e para a sua saudação inicial. Boa tarde a todas as pessoas no auditório. Boa tarde, deputado Asséria Jordão, deputado Nair de Carvalho, meu amigo deputado Luiz Paulo, são mirantes conhecidos e colaboradores do nosso debate aqui na LERJ, têm dado contribuições inestimáveis, essa reflexão aqui na Assembleia. Na verdade, hoje é uma audiência para que a gente possa, como acabou de dizer o Luiz Paulo, áudio, auscultária, ouvir impressões, sugestões sobre o projeto, sobre as emendas que ele recebeu. Das dez emendas, seis são nossas, minha, do Luiz Paulo e da Célia, tentando melhorar o texto que havia sido formulado por nós mesmos no início. e acho que isso significa um avanço bem materializado naquelas nossas discussões. Na verdade, recentemente, o Estado, ontem até, editou um decreto instituindo uma instância estadual na forma de uma comissão especial sobre o setor. Falávamos sobre isso naquela última visita no Arsenal de Marinha, sobre a necessidade de ter uma instância estadual que respondesse diretamente pela pauta da economia do mar e agora a Assembleia Legislativa busca com esse projeto fixar diretrizes para uma política pública duradoura, longeva, de Estado, no campo da economia do mar. Então, assim, a expectativa de que a gente faça um bom debate, colha boas sugestões. Essa é uma área que todos nós sabemos pode se tornar, já é, mas pode ser consolidada como um eixo estratégico do nosso desenvolvimento e acho que o nosso projeto contribui nessa direção portanto, saudar a audiência. Me desculpe, eu estava presidindo uma outra audiência pública sobre o balanço anual da nossa Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, que é o órgão que gere a rede de escolas estaduais de educação profissionalizante, então, por isso que me atrasei, mas estou à disposição e, sobretudo, muito interessado em ouvir as sugestões e observações. Eu pergunto ao deputado Noel de Carvalho se gostaria de fazer uma breve saudação para que a gente possa agora iniciar, não é, os trabalhos revezando remota para quem está presencial e remota a palavra. Eu faria apenas um comentário rápido porque tudo que a deputada Célia Jordão, que o deputado Luiz Paulo disse, agora o deputado Valdeck, eu assino embaixo porque, na realidade, essa questão da economia do mar para o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem quase mil quilômetros de litoral com o mar. Repara, e o mar tem uma extensão infinita. De modo que cuidar disso com muito carinho, com muita dedicação, com muitos detalhes e, também eu percebo isso nos deputados, e com muita intenção de casamento com o governador do estado e com o governo federal, e o Congresso nacional, etc., é uma coisa fundamental para o estado do Rio de Janeiro. O Valdeck disse uma frase ali agora que tem todo sentido, quer dizer, pode ser uma ferramenta mais poderosa que está à nossa disposição para retomarmos o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, eu nasci e moro na divisa com Minas e com São Paulo, no sul do estado, na beira da Dutra, e eu sei que o estado do Rio de Janeiro produz 80%, quase 80% do petróleo brasileiro, e eu abasteço o trator da minha fazenda, o caminhão, o automóvel, tudo, em São Paulo, porque lá é muito mais barato. O estado do Rio de Janeiro perde para São Paulo mais ou menos um bilhão e meio por mês por conta do ICMS no estado de destino. Eu era deputado federal constituinte, apresentei uma proposta de emenda supressiva à proposta do senador Zé Serra, que é paulista, e a minha proposta foi derrotada. E aí, quando deputado, eu apresentei aqui um projeto de lei com o seguinte raciocínio, o petróleo e todo subsolo brasileiro pertence à União. Então, quando o petróleo sai do subsolo, passa pelo medidor, o preço é publicado todos os dias em tudo que é lugar. então a gente sabe a quantidade que saiu e é só multiplicar pelo preço. E ele vai para o depósito, vamos dizer, da Petrobras, da Repsol, da Shell, etc., no Rio de Janeiro. Então, no meu raciocínio, o estado de origem é o Rio de Janeiro e o estado de destino é o Rio de Janeiro. Depois é que ele sai dali e vai para São Paulo. Então, na minha cabeça, a gente poderia cobrar o ICMS aqui, porque aqui é o estado de destino também, os depósitos estão aqui e tudo isso é contabilizado oficialmente. Então, eu apresentei uma lei aqui e foi aprovada por unanimidade. Mas aí as Petrobras entraram com uma ação, uma ação direta de inconstitucionalidade e ficou presa no Supremo Tribunal Federal pelo Melo, Celso de Melo, parece que é um paulista. Ele sentou em cima por 14 anos, sei lá. e aí o Luiz Paulo entrou com uma outra proposta também, etc. É uma luta antiga nossa, a gente conhece bem essa história. Eu tinha 20 anos de idade, fui assessor do secretário de fazenda do antigo estado do Rio de Janeiro e fui representá-lo várias vezes na reunião do CONFAES, que era o Conselho Nacional de Secretaria de Fazenda do Brasil inteiro. E eu me lembro que um secretário de fazenda, sei lá, do Piauí ou do Ceará, dava um voto e aí um assessor de terceiro escalão do secretário de fazenda de São Paulo se levantava e cochichava um minuto no ouvido dele e dizia, presidente, quero mudar meu voto, eu votei contra, mas quero votar a favor. Aí o outro votava a conta também, ele ia lá, mudava o voto. Então o Rio de Janeiro tem sido vítima, sabe, uma vítima dramática dessa situação. Então, na realidade, eu estou muito entusiasmado com essa atitude do Valdeck, do Luiz Paulo e da Célia, porque isto que eles estão tentando construir pode ser uma salvação para o Rio de Janeiro, para melhorar muito a vida dos moradores e moradoras desse estado, que é um estado maravilhoso. Em qualquer país do mundo que você vai, eu fui várias vezes para trazer a Volkswagen para a Resende, a Peugeot-Citroenha na França, a Volkswagen na Alemanha, para trazer a UERJ para a Resende, o campus avançado da UERJ, eu fui à Inglaterra, qualquer país que eu chegava, as pessoas perguntavam a minha origem, eu dizia Brasil, Brasil, Rio de Janeiro, Big Sun, o Rio de Janeiro é a cara do Brasil para o mundo inteiro e a gente não está merecendo essa importância, de modo que eu estou muito feliz com essa atitude de vocês, nessa luta e com a presença de todos os participantes, porque essa é uma luta muito importante que pode construir um futuro muito melhor para todos os moradores e moradoras desse estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputada Sérvia, se não é o Carvalho. Pois não. Porque eu me distraí e queria saudar também os participantes que estão presentes na forma virtual, no formato virtual, veja aí o Edson, o Sindicato de Metalúrgica, uma saudação especial, o Sérgio Leal, enfim, todos os participantes estão no modo remoto na nossa audiência. Obrigada, deputado Valdeque Carneiro. e agora vamos dar início, então, à análise do projeto de lei e vamos fazer esse revezamento para aqueles que estão participando remotamente. Eu gostaria que vocês se inscrevessem pela sala de bate-papo, levantando a mão, para que a gente possa organizar a ordem de manifestação. Eu vou, então, aqui iniciar pelos que estão presencialmente, passando a palavra para o vice-almirante Edésio, diretor do Cluster Tecnológico Naval, acompanhado dos almirantes Ilkis e Brasil, aqui no nosso auditório. Por gentileza, vice-almirante. Se eu quiser se colocar de pé também, fique à vontade. Bom, primeiramente, meus cumprimentos ao presidente da mesa, deputado Nélio Carvalho, deputado Luiz Paulo, que eu tive o primeiro contato pessoalmente há mais de dois anos e meio, mais ou menos, deputado da Célia, que temos tido contato mais próximo em função dos estudos, e o deputado Valdeck Carneiro. Eu só gostaria de fazer uma pequena introdução e gostaria de passar a palavra depois para o almirante Ilkis, comandante da Marinha até bem pouco tempo, e um grande idealizador e responsável por essa visão de poder marítimo brasileiro que leva ao nosso desenvolvimento. Eu só gostaria de afirmar que o que eu vi aqui é uma sinfonia para os nossos ouvidos, de quem estava buscando uma saída com a visão maior de Brasil, uma visão estratégica e a retomada do planejamento como o deputado Luiz Paulo colocou. Não há dúvida de que para o Brasil com essa vocação marítima toda que ele tem, nós surgimos pelo mar, nós consolidamos nossa independência pelo mar e temos no mar o nosso futuro. O mar é a última fronteira de desenvolvimento humano e que precisa ser explorado de uma maneira sustentável preservando esses recursos em prol da sociedade. Poucos países no mundo têm esse benefício que o Brasil tem, essa riqueza que o Brasil tem. Então é um crime, uma omissão nós não explorarmos isso de uma maneira equilibrada, sustentável, inteligente e aberta em prol da nossa sociedade. Então esse trabalho que vem sendo conduzido a Ingeprom com a empresa vinculada ao Ministério da Defesa, uma empresa estratégica de defesa e que tem entre as suas atividades a sua existência na própria economia do mar, porque ela é uma empresa independente, ela não se vale de recursos da União, vem, a Ingeprom cumpre políticas e determinações estabelecidas por quem a supervisiona que é o Ministério da Defesa na pessoa, na figura do comando da Marinha. Então nós desenvolvemos uma série de estudos, porque isso faz parte do nosso dia a dia, e idealizamos a versão do arranjo produtivo local, entre parênteses, cluster, para o Rio de Janeiro. Por quê? Nos nossos estudos, eu afirmo com a maior tranquilidade, não há lugar no mundo que reúna todas as condições que o Rio de Janeiro tem, inclusive a própria nossa geografia, é o único ponto da costa brasileira e em poucos locais no mundo que ele é transversal ao fluxo do oceano e recebe uma corrente cheia de nutrientes e cria um ambiente pesqueiro, o principal ambiente de pesca no Brasil, que infelizmente, por falta dessa organização, estrutura e coordenação, nós não conseguimos explorar com todo esse potencial. Então, esses estudos todos mostram que o Rio de Janeiro, em função de duas grandes externalidades, esse movimento mundial de desenvolvimento a partir do mar e a busca dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, onde o mar influenciem em todos os outros 16 objetivos, nos leva a afirmar que o Rio de Janeiro não existe lugar no mundo em que possam existir condições para se desenvolver a economia do mar e transformar o Rio de Janeiro num polo mundial da economia do mar. É só ver as condições geopolíticas, já estratégicas e já econômicas que nos condicionam. Então, é uma satisfação enorme de ver quando o espírito público nas figuras dos nossos parlamentares, nas pessoas dos nossos parlamentares se integra, se une, dessa vez também com o Executivo, porque é louvável a iniciativa do Executivo e faz parte dessa grande articulação que foi construída e nós vemos uma esperança, nós vemos uma oportunidade de transformação de novos rumos para resgatar, primeiro, a autoestima do nosso povo, do Estado do Rio de Janeiro, trazer emprego, trazer renda, trazer distribuição, trazer tranquilidade num ambiente sustentável em termos jurídicos, em termos econômicos, em termos legais, que esse instrumento que está sendo proposto aqui vai proporcionar. Então, eu me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui, de ter discutido, de ter conversado, de ter apresentado algumas ideias pelo Cluster, pela Ingeprom e não temos dúvidas de que isso aqui é um novo momento, é um momento de transformação para o Estado do Rio de Janeiro. Temos cumprimentos a todos e com muito orgulho participo dessa audiência. Eu passaria a palavra para o Almirante Ilques, que tem uma visão estratégica maior de desenvolvimento do país a partir do Podemarismo da economia do mar. Com a palavra, Almirante Ilques, enquanto a assessoria recolhe virtualmente aqueles que já se manifestaram para o uso da fala. Deputado Melo Carvalho, deputado Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Maldé Carneiro, realmente, aqueles que nos ouvem, nos assistem remotamente, presentes, senhoras e senhores, eu me sinto, em um momento, vamos dizer assim, sublime. O enfoque que nós tivemos em 2019, eu preciso destacar isso, saudar também o presidente do IBP, especialmente nosso amigo Eberaldo, que nós estamos vendo ali, as preocupações político-estratégicas que envolvem o nosso país, em particular o Rio de Janeiro, nesse momento. Se nós fizermos uma análise sucinta em benefício do tempo, as ameaças que pairam sobre nós em termos bem objetivos de emprego para esses jovens que nos assistem, são bastante sérias, profundamente sérias. Nós estamos passando de revolução em revolução industrial, revolução do vapor, da tecnologia, chegando no momento que o tempo disponível para as sociedades absorverem os novos conhecimentos são muito exíguos e exigem uma capacitação muito elevada. Então, existe uma tríade que deve ser sempre observada. Primeiro, a educação. Sem dúvida nenhuma, a educação pauta qualquer sistema de defesa que se possa imaginar. Não existe linha de frente em sistema de defesa que não constem doutores, mestres. Essa é a primeira linha de frente. Em seguida, vem a saúde, que é decorrente também da educação. Em terceiro, que se alicerça nessas duas pontes, está a defesa e segurança. Nesse particular, se nós observarmos na história do planeta Terra, na história da civilização humana, nenhuma nação, nenhum povo marítimo deixou de ser próspero e observou a democracia. É interessante essa associação. Fenícios, Atenienses, Atenas, até hoje, representa o berço da civilização ocidental. Talossocracia, o governo pelo mar. Vou parar em Portugal, para não falarmos de Inglaterra, Holanda, Portugal. Um país de dimensões continentais exíguas e tem um império que, até hoje, a joia da coroa é o Brasil. Uma vez e meia, a Europa. Como é que ele conseguiu Portugal chegar nessa dimensão? Isso que aqui a mesa representa. O parlamento, à época, representado pela liderança política da família real. Os empresários que estão no classe tecnológico naval e os empresários outros que estão nos assistindo. A sociedade como um todo aportando conhecimentos, como os sindicatos metalúrgicos, como os professores, o joios, a academia. Essa matriz política estratégica que é denominada na história de escola de sagres, produziu o Império Português que, até hoje, está representado nos países de vários continentes. Então, essa é a visão que nós tivemos em 2019 de fortalecer a bem da verdade, a defesa e segurança no meu país, que essa é a tarefa que me cabia naquela época. Mas eu tinha certeza, entregue em boas mãos e agora com apoio cada vez maior de lanças importantes políticas, que isso iria irradiar um momento de revigoramento. eu não sou do estado do Rio de Janeiro. Eu vim para o estado do Rio de Janeiro em 1973. Eu sou do estado de São Paulo, nascido em Ribeirão Preto. Então, eu conheço bem as rivalidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, me perdoem meus concidadãos, o Rio de Janeiro representa, a nível mundial, a feição do Brasil. Não há dúvida nenhuma disso. e eu já também, em terceiro do trabalho que eu faço como marinheiro, conheço várias cidades e como integralmente, não existe no mundo cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Sinceramente, não existe. Mas ela precisa de um apoio político, seriedade, ética, porque realmente eu fico preocupado com os jovens que aqui estão. Como é que será 2030, 2040, 2050? recuperar o tempo perdido, também é uma capacidade que nós temos como brasileiros de improvisar e rapidamente recuperar. Portanto, para ser breve, deputada Sérgio Jardão, eu venho aqui, na verdade, agradecer. Eu li, recebi as emendas, confesso que, a nível político, me cabe, me falta habilidade suficiente para bem orientar. A política nacional de reconstruir está muito bem colocada. Em elaboração no âmbito do Comando da Marinha, de sua Excelência, o Almirante Garnier, está conduzindo a reestruturação da política nacional marítima, ou política marítima nacional, melhor dizendo. Ela estava há alguns anos já, precisando desse aprimoramento mais recente. Eu incito, então, eu, na verdade, agradeço essa oportunidade, cumprimento os senhores nobres deputados, todos aqueles que nos assistem, estão se juntando no que nós estamos marcando hoje, no dia 29 de outubro de 2021, o nascimento da Escola de Saix do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, Almirante Hils. dando prosseguimento ao estabelecido inicialmente, eu passo, então, a palavra ao senhor Eberaldo Almeida, que é o presidente do IBP, que se encontra participando em sala virtual. Uma palavra, senhor Eberaldo. Muito obrigado, senhora. Agradecer o seu trabalho, parabenizar a da série. Eberaldo, só um minuto que o seu som está um pouco, está bem distante, está falhando um pouco, não sei se é o nosso sistema ou o seu. Não sei se é o nosso sistema. Ou seja, não sei se é. Está? Não, não está. Ainda está falhando, Beraldo. A senhora sugere passar para... Eu vou solicitar aqui... Tenta sem o fone para ver se você consegue, Beraldo. por gentileza. Não, não. Continua falhando. Enquanto os técnicos aqui tentam dar uma solução ao seu problema, que deve ser também dos demais que estão virtualmente, eu gostaria, então, de passar a palavra à senhora Cristiane Marcolino, do Sindicato Metalúrgico de Angra do Geis, que se encontra aqui presencialmente. E solicito aos técnicos que tentem aí com a maior brevidade solucionar os problemas, para que a gente possa permitir a participação remota, com qualidade. Com a palavra, senhora Cristiane. fique à vontade se quiser ficar também de pé. Boa tarde. Boa tarde a todos os deputados, deputada Célia, que está aqui presente com a gente, a todos os que estão acompanhando remotamente, principalmente ao meu companheiro Edson Rocha, que está nessa luta pela indústria naval há muito tempo, há muito mais tempo do que eu. Eu quero aqui ressaltar que eu estou representando a massa, a base. Aqueles que, com o declínio da indústria naval, são os que realmente sofrem na pele, que é o desemprego, que perdem o seu emprego lá na base. Eu já estou há cinco anos à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, mas, na verdade, eu posso dizer que eu estou na luta pela indústria naval desde criança, porque eu sou filha e neta de metalúrgicos da indústria naval. Acompanhei quando pequena, quando a indústria naval na década de 90 teve aquele declínio e agora estamos novamente passando por isso. E agora eu tenho 17 anos de indústria naval, sou metalúrgica há 17 anos e há cinco anos presidi no Sindicato dos Metalúrgicos. O deputado Valdeck está aí de prova que, desde quando começou essa luta em 2014, que a gente está nessa situação complicada, vendo um estaleiro em específico, o estaleiro Brasfels, que já empregou mais de 10 mil pessoas de forma direta, chegar a ter mil trabalhadores, trabalhando somente pela manutenção do estaleiro. Eu realmente não sei como é que a gente não fechou as portas, mas estamos lá abertos e estamos agora experimentando uma retomada, mas que não é a nível estadual. é somente a nível local. O estaleiro Brasfels ganhou duas licitações, nós vamos agora ter um aumento de trabalhadores, vamos passar a ter mais de 5 mil trabalhadores a nível, trabalhando dentro do estaleiro Brasfels, mas a gente não pode dizer que é uma retomada a nível estadual, é uma retomada local, Angra dos Reis. E nós estamos preocupados com o que vai acontecer depois, depois que a gente entregar a P78, o que vai acontecer? Vamos voltar novamente a ter o declínio da indústria naval? Então, é preciso, é necessário que tenhamos uma política de indústria naval forte e consistente. Ela não pode ficar ao sabor de quem está governando no momento, porque quem sai prejudicado somos nós, trabalhadores, que investimos. A gente investe, eu sou eletricista de manutenção, eu investi financeiramente em cursos profissionalizantes e eu fico pensando em quem hoje está desempregado, que investiu, investiu em faculdade de produção, de engenharia de produção, faculdade de engenharia naval e essas pessoas agora estão lutando para voltar novamente para o mercado de trabalho. e o estado do Rio de Janeiro precisa ser o líder nessa retomada da indústria naval também a nível nacional, porque foi aqui no Rio de Janeiro que nasceu a indústria naval brasileira. Foi aqui no estado do Rio de Janeiro. E, para terminar, é uma indústria naval que já empregou 80 mil funcionários de nível direto e mais de 400 mil indiretos, sendo que de todos esses empregos 85% eram dentro do estado do Rio de Janeiro e hoje a gente está somente com o estalheiro Brasfels funcionando. Então, a gente precisa ter uma política forte. Volto novamente a frisar. Precisamos ter uma política forte de indústria naval do estado do Rio de Janeiro, porque é um grande e forte gerador de emprego para o nosso estado que está sofrendo tanto com o desemprego. Obrigada. Obrigada, senhora Cristiane. Essa é a razão do existir da Comissão Especial da Indústria Naval, criada a meu requerimento e que preside e tenho a honra também de ter como companheiro o deputado Valdeck. Essa é a nossa luta retomada da indústria naval e que, dentro de um trabalho de todo esse grupo aqui presente, evoluiu também para a economia do mar, porque nós sabemos que é atrelada a essa importante indústria, que muitas das vezes eu digo que a indústria naval está para o Rio de Janeiro, assim como a automobilística está para o estado de São Paulo, a ela também está atrelada a diversas cadeias produtivas, dentre elas, as elencadas aqui no nosso projeto de lei. E a gente fica muito feliz com a sua participação presencialmente aqui conosco. Agora eu vou retornar ao Eberaldo, vamos tentar novamente, Eberaldo, presidente do IBP com a palavra. Eu não sei se... Ainda não. A senhora quer alternar? Vou tentar o... A tecnologia 5G vai ser licitada em novembro, a gente espera que a comunicação melhore. Bom, eu vou tentar então ver se continua aqui. Vou passar a palavra para o Ricardo Ganem, da Fiperd. Vamos ver se o Ricardo Ganem consegue ou se o problema é geral. Boa tarde, deputada Célia Jordão. Boa tarde aos últimos do Parlamento. Deputado do PEC, deputado do Délio de Carvalho, deputado do Municipal, primeiramente agradecendo para a participação dessa audiência. E também gostaria de comentar a todos os que aqui reportam a mente está fisicamente aí na sala das audiências participando. Deputado, e aos demais, gostaria de externar somente é a implantação de uma política dada para a economia do mar, ela existe verdadeiramente dada. Uma forma de consolidar uma alternativa viável, economicamente consolidada e verdadeiramente e verdadeiramente capaz de fomentar o Estado brasileiro. é... a título da Comissão de Gestor de Pesquisa de Extensão e Fomento da PESC na qual a FIPERJ tem a decisão regimental de fazê-lo, é de suma importância que possamos implantar essa política no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para que assim possamos aumentar a cadeia por um tipo especial e segmentos relacionados à produção maria, ligada à carcinica, à algiputura, à maricultura, todos esses segmentos e à pesca de natureza artesanal. é fomentado que elas realmente representam um ganho da grande representação dos ensinos e do mundo. Ela é uma atividade que tem um ganho substanciado e importante à inclusão social dos povos menos favorecidos ultimamente que tem sido altamente preteridos por conta da população e outras desasféticos socioeconômicos. Então, povos tradicionais, pescadores tradicionais, caissaras, bolas, comunidades indígenas que se favorecem da pesca, todas aquelas unidades pesqueiras que estão situadas em nosso litoral diretamente iniciadas por esse projeto de lei terão sempre o suporte de uma ação de fomento, pesquisa e extensão através da FIMPERG. E a regulamentação desse projeto e a criação de um instrumento capaz de fomentar essas atividades, implementar, incrementar as cadeias produtivas realmente é um importante para a sociedade fluidense. Eu gostaria de parabenizar a todos os membros do Parlamento fluidense, tentando, sempre colocando a FIMPERG à disposição. Nós estamos vinculados à Secretaria do Estado de Agrímpia, de Pesca e Abastecimento à disposição do Legislativo a fim de municiar este de subsídios técnicos de uma política de pesca e aquifra realmente implementada, realmente válida, realmente viável e executível não só para o segmento pesqueiro, para o segmento acadêmico e para toda sociedade fluida. Agradeço a disponibilização da palavra, agradeço aos deputados, coloco a FIMPERG à disposição em provar a possibilidade de nós participarmos para poder somar no implemento da cadeia produtiva. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo Ganem, peço desculpas aí pelos transtornos que a tecnologia muitas das vezes nos traz. E eu queria, como foi sugerido aqui, ver a possibilidade, Eberaldo, de você estar se manifestando através de ligação telefônica e aí o som sairia no microfone como se você estivesse aqui conosco. Pode ser? Oi, Eberaldo, fala. Oi, você me pode falar? O Almirante Ilques já está com você e o Eberaldo vai falar via telefone. Vamos ver se funciona. Pode falar, Eberaldo. Vamos lá. Primeiro, agradecer bastante ao convite de estar participando dessa audiência. Agradecer ao deputado Nelde Carvalho, parabenizar a deputada Célia Jordão, Luiz Paulo Ivaldeque Carneiro pelo PL 4698. Cumprimentar Almirante Ilques aí e agradecer a gentileza que eu consegui falar através do telefone dele, vice-almirante Edésio também, os representantes do Governo do Estado, a academia que é fundamental na figura do Joilson Cabral, do professor, e colegas que como eu represento associações, federações, sindicatos, que são instrumentos legítimos e necessários a essas discussões republicanas que nós estamos travando aqui. A primeira questão é colocar que a importância da economia do mar, como já foi dita, é fundamental para o país e notadamente para o Estado do Rio, conforme bem notificou o deputado Noel de Carvalho, que tem uma costa imensa e tem várias possibilidades ligadas à economia do mar. O próprio Almirante Ilques sempre foi um professor com relação à Amazônia Azul, a gente tem convivido há algum tempo, quando eu representava em torcida de petróleo e agora continuo, e o IPP ele apoia a política estadual da economia do mar, com toda a certeza, e quer ser um parceiro de primeiro momento, até porque a indústria de óleo e gás, ela está intimamente no Brasil, linkada ao offshore, né, linkada à economia do mar. Eu queria falar um pouquinho, assim, da importância que a gente vê, o próprio deputado Noel de Carvalho falou, a produção do Rio de Janeiro de fato chega a 80% da produção nacional, o setor de óleo e gás ele é 24%, no ano passado foi 24% da arrecadação estadual, num ano ruim, a gente acredita que a expectativa em anos melhores é de aumentar bastante essa representatividade, e o objetivo no final das contas de toda empresa que tem um mandato para poder operar, que é o caso das associadas, são mais de 200 associadas no IBP, é de fato gerar riqueza, gerar emprego, é girar a economia para melhorar a qualidade de vida do nosso país. Então, eu atribuo essa atitude não só ao projeto como o cluster ou o arranjo produtivo local para não ferir suscetibilidades com o deputado Luiz Paulo que não gosta de anglicismo, eu vou falar só arranjo produtivo local, deputado. É muito importante até consigo entender que cluster e rompe é dose. Certo. Então, assim, estamos juntos, a gente entende que a deputada Célia Jordão uma vez pontuou uma conversa e que eu guardo isso, deputada, que nós temos que aprender com o passado e é fundamental que a gente olhe o que no passado não deu certo para que a gente não repita os erros. A gente ouviu a Cristiane falando como o setor naval já foi pujante e deixou de ser, a gente tem que entender quais são os motivos e uma coisa que me conforta muito, que eu acho que a gente está no caminho certo, é que no próprio enunciado do PL, ele fala lá de forma racional e sustentável, gerando emprego e renda. Então, acho que são palavrinhas muito fortes o racional e sustentável. E assim, eu tenho muita confiança que pelo alto nível das pessoas que estão envolvidas aqui, representando as mais diversas áreas. E o espírito público dos envolvidos, que patriotismo é isso, é de fato a gente brigar pelo melhor pelo nosso país. O próprio cluster tecnológico naval e a política estadual da economia do mar, o cluster inserido, tem uma enorme chance de dar certo. Obviamente que teremos que trabalhar bastante, muita dedicação de todo mundo, muita convergência, temos que discutir no campo das ideias para que as coisas evoluam, como acontece no parlamento. E eu queria terminar aqui que o Estado do Rio de Janeiro merece que a gente faça isso. Muito obrigado e a gente está à disposição. Muito obrigado, Iberaldo. Espero que você possa ainda continuar conosco. Se, porventura, algum outro participante virtual tenha o mesmo problema de comunicação, vamos ter que lançar a mão do mesmo sistema, contando com a imagem, mas podendo falar através de uma chamada telefônica. Eu gostaria de perguntar se alguém mais que esteja presencialmente gostaria de fazer o uso da palavra. Joilson. Joilson. A academia tem que falar. Então, o professor Joilson, por gentileza, com a palavra. Senão, na escola é de sagras, não é, Homero? A academia não fala. Então, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui presencialmente e virtualmente. gostaria de parabenizar as duas comissões por trazer essa audiência pública e trazer esse debate. Pode chamar mais para o centro, se quiser. É porque eu não vou ter minha cola aqui. Ah, tem uma bolinha. A carta do acadêmico, olha, isso é mau exemplo, não é? Você é acadêmico dizendo que tem cola. Mas, Joilson, senta aqui aí, porque aí você fica de frente para a cama. Senta aí, boa vida para você. Senta na... Isso. Aí você fica melhor acomodado. Aí você fica melhor acomodado com o laptop que você tem dado com você. Não é a cola, é o roteiro, né? É o roteiro, né? É uma apresentação. Então, assim, né, e parabenizá-los pela excelente iniciativa de trazer essa audiência pública, né? O deputado Luiz Paulo falou que não é muito usual, mas eu estou muito satisfeito de estar aqui, deputado. Porque eu acho que eu, enquanto um acadêmico, eu estou em êxtase, né? Assim como o Valdeque é professor da UF também. Por que o êxtase, né? É ver um artigo acadêmico dá um desdobramento para a sociedade. Então, eu acho que isso está meio orientado ali, o Paulo, né, Paulo Vitor. A nossa contribuição para a sociedade num período que a universidade tem sido tão rechaçada. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, depois eu queria comentar alguns pontos, né, propriamente dito, da lei. Se eu falo alguma besteira, os almirantes, por favor, me corrijam, né, porque vocês têm o conhecimento mais, né, a fundo do que eu vou falar aqui. Então, como colocado também pelo deputado Luiz Paulo, né, o que vai nortear a economia do mar hoje, atualmente, no Brasil, é a política nacional para os recursos do mar. E ela faz uma definição do que seria esses recursos do mar. Então, são todos os recursos vivos e não vivos, incluindo os energéticos existentes na Amazônia Azul e nas áreas internacionais de interesse. Só que, dentro desse plano, dessa política nacional de recursos do mar, tem o plano setorial de recursos relacionados ao mar. O último plano foi lançado em 2020, em setembro de 2020, outubro, não salvo engano, mas em 2020 ele é válido de 20 até 23. Por que eu estou pontuando isso? Porque depois vai vir lá uma alteraçãozinha que eu vou sugerir ao texto. E ele traz quais são as atividades estratégicas para a economia do mar no nosso território, no território nacional. E ele elenca cinco atividades. Atividade pesqueira, que aqui para o nosso estado é muito importante, eu não sei se todos têm conhecimento, mas como falado pela mesa, a nossa piscosidade é muito elevada. Alguns armadores saíram do estado do Rio de Janeiro, principalmente da cidade de Niterói, indo para Santa Catarina, porém, continuam fazendo a pesca no nosso litoral. Então, é importante, eu acredito que esse armador, ele é residente em Niterói, acredito que ele queira trazer, retornar com a sua empresa para o nosso estado. Então, é uma atividade muito importante para o nosso estado. Eu vou trazer um dado aqui, que é interessante, que o estado do Rio de Janeiro, ele é o maior consumidor de pescado, mas nós ficamos em terceiro produtor. Está o presidente da FIPERJ aí, que não vai me deixar mentir, que é o Ricardo. E quem são os principais produtores? Pará e Santa Catarina. Então, aqui, quando eu friso Pará, vai vir uma outra sugestão no texto, porque o Pará é em água interior, então a gente tem que acrescentar isso, eu acho, no projeto de lei. E o consumo médio no mundo é de 20,5 quilograma per capita, quilo por pessoa por ano. Eu não percebi, eu queria anotar aqui, mas eu não percebi a sutileza das águas internas com externas. quando eu detalhar aqui na parte do projeto, eu vou explicar melhor, vou dar maior detalhe. Também, por isso que eu estou falando que os almirantes vão poder me ajudar nessas definições de águas interiores. Eu fiz lá o curso de Arraias Amadores, mas eu confesso que não tenho a destreza e o conhecimento que os senhores obviamente têm. Então, qual seria um potencial para o nosso Estado aqui? O mundo consome 20,5 quilogramas per capita de pescado. O Brasil, 10,19. Então, a gente pode dobrar. Então, a atividade pesqueira é importante. Nós produzimos aqui no nosso Estado o atum e o atum é cota e a gente cede a nossa cota para os orientais. Só para terem uma ideia do que eu estou falando. Uma outra atividade que eles colocam como maior potencial é a atividade de exploração e produção de hidrocarbonetos. Essa aqui eu não preciso nem dizer porque o nosso Estado é o maior produtor de óleo e gás sabidamente, apesar de ter esse problema de reinjeção do gás. Uma outra atividade é a exploração mineral em águas rasas e profundas. Aqui a gente tem um grande potencial que é um potencial desconhecido. nós não temos conhecimento desse potencial e temos aqui alguns institutos que com certeza nos ajudarão como Embrapa, como Perge, como as próprias universidades. Geração de energia elétrica. Então, aqui a gente fala energia eólica offshore, ondas e marés. Aqui tem um grande potencial porque foi dito aqui da Bacia de Campos, a Bacia de Campos está com a sua produtividade reduzida e algumas plataformas poderão ser descomissionadas. Essas plataformas serem descomissionadas têm toda uma cadeia produtiva que pode se instalar no Estado que é a parte do descomissionamento, desmantelamento. O pessoal do cluster vem discutindo esse tópico, mas também é uma grande oportunidade de gerar energia eólica offshore. Isso tem sido utilizado também. Temos aqui na própria UFRJ um laboratório que gera energia elétrica pelas ondas e pelas marés. Nós temos aqui o nosso litoral bastante interessante para essa geração de ondas, energia elétrica pelas ondas. E por fim, desenvolvimento da pesquisa científica e a inovação tecnológica utilizando o potencial biotecnológico derivado do conhecimento da biodiversidade. Aqui também é potencial. Nós não conhecemos esse potencial, mas temos institutos e instituições de ensino e tecnologia que podem contribuir aqui para esse desenvolvimento no Estado. E aí, eu listei que 10 municípios representam 92,43% dos empregos formais em economia do mar no nosso Estado. Porém, como disse o deputado Noel, de Carvalho, nós temos um litoral com 246,22 quilômetros de extensão e 25 municípios. Ou seja, quando faz uma política ou propõe um projeto de lei dessa magnitude, nós estamos buscando, de alguma forma, está buscando, de alguma forma, trazer incentivo para a produção e adensamento produtivo em, no mínimo, 25 municípios. por quem, no mínimo? Que é uma outra alteração que eu vou sugerir no projeto. Tem as atividades diretas e indiretas. Então, o deputado Noel de Carvalho citou que reside no sul fluminense e, assim, entre os rios, que não está no sul fluminense, mas está distante do litoral, existem empresas ligadas à economia do mar. Então, assim, não necessariamente uma empresa ou uma indústria relacionada às atividades de economia do mar, tem que estar na costa. Ela pode estar adjacente, pode estar no outro território. E aí, eu vou, para encaminhar aqui para o final, dizer o seguinte, como a colega do Sindicato de Metalúrgios colocou, e ela sabe bem disso, porque, pelo visto, tem sofrido na sua própria carne lá em Angra dos Reis, que a deputada Célia é egressa de lá, e é, caracteriza como a cidade que tem a economia do mar mais diversificada, porque tem turismo, setor de óleo e gás, com o TGIB, e tem a construção naval. Então, é mais diversificado, o município, e o Porto, é o município mais diversificado em relação às atividades de economia do mar. Enquanto o Brasil cresceu de 2009, comparando, 2009 e 2019, 16,11% os empregos formais, o Rio de Janeiro perdeu 5,3%. Ou seja, aquela coisa que Mauro Osório sempre coloca, a gente está sempre atrás do Brasil, está sempre correndo atrás do rabo, o cachorro fica correndo atrás do rabo, a gente não consegue nos encontrar nunca. Então, aqui, mais uma vez, é uma grande oportunidade. Os municípios que têm destaque, está no artigo, é Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, Angra dos Reis, Itaguaí, Rio das Ostras, Armação dos Búzios, São Gonçalo, Cabo Fri, São João da Barra. São os dez mais dinâmicos. E aí, qual a importância do PL, na minha visão? Ele contribui em cinco aspectos. Primeiro, 95% do petróleo é offshore, é no mar. 80% do gás, offshore, no mar. 45% do pescado, no mar. Década dos oceanos, então a ONU, como a deputada Célia colocou no início, estima que a economia do mar vai dobrar de tamanho em 2030. Em novembro, aprovado o décimo plano setorial para os recursos do mar. E aqui, quem é responsável pela gestão ou presidência desse plano setorial, fica a cargo da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que os almirantes chamam de CIRME, fica a cargo da presidência do Comando da Marinha. Então, uma articulação com os almirantes aqui é de suma importância para que esse próximo plano que seria lançado talvez em 23, vigorando de 24 a 27, tenha, de fato, uma estratégia de fomento e desenvolvimento da economia do mar para o estado do Rio de Janeiro. Um outro ponto que é de grande importância no PL é que aqui nós estamos saindo na frente. Dificilmente o estado do Rio de Janeiro sai na frente em alguma coisa. A gente, como carioca ou como fluminense, nós nos sentimos passados de alguma forma para trás, sem esperança, como o Almirante aliás colocou, trazer a esperança novamente para o estado do Rio de Janeiro. por que o PL sai na frente? A nação brasileira não tem uma definição concreta de economia do mar. Então, o PL, no seu artigo 1º, já coloca ali, já sai na frente fazendo essa definição, trazendo essa definição. Como o deputado Luiz Paulo colocou, foi criado uma comissão interministerial para essa definição de economia do mar que quem está à frente é o Ministério da Economia, mas reuniu muitos ministérios. E quando reúne muitos ministérios, o deputado está correto. Na universidade também funciona assim. Quando a gente cria uma comissão e junta N departamentos, aquele negócio não dá certo, não vai à frente, é para não avançar, de fato, porque muitas pessoas vão dialogando ali e a coisa acaba não acontecendo. E, por fim, eu acredito que o PL vai contribuir porque vai ser possível estruturar essa economia do mar aqui internamente e vai aumentar o número de empregos formais. A gente tem um potencial absurdo. E a Cefaz, na sua segunda entrega do novo plano de recuperação fiscal, estimou que a cada 1% do aumento do emprego formal, o ICMS aumenta 0,95%. Então, muitos são céticos aos benefícios fiscais, mas os benefícios fiscais sendo concedidos de forma racional e estratégica, é possível, sim, a gente ter um aumento de receita via gasto do consumidor, via seu salário. O consumidor vai receber seu salário, o trabalhador vai receber seu salário, vai consumir e vai ter um aumento de receita. Então, eu vou parar aqui essa primeira explanação. Desculpem o tempo, mas eu acho que tinha que fazer para mostrar as contribuições relativamente ao próprio PL, o PL propriamente dito. Então, no artigo 1º, está assim, conceitua-se a economia do mar no estado do Rio de Janeiro o conjunto de atividades econômicas que apresentam influência direta e indireta do mar com o objetivo aqui, diretas e indiretas do mar, eu sugiro colocar dois mares, oceanos e águas interiores. Por que águas interiores? Porque quando faz a lista aqui das principais atividades econômicas, vou dar um exemplo, tem aqui atividades de aquicultura. Por exemplo, vamos pensar um ranário lá em Pati do Alferes, em homenagem ao Almirante Edésio, um ranário lá em Pati do Alferes, ele não seria, não estaria abarcado porque ele não está no mar, mas é de água interior, então poderia, estaria sendo de alguma forma contemplado o ranário. Somente para fortalecer a sua argumentação, o conceito político-estratégico de Amazônia Azul, ele contempla os mares e águas interiores. Oceanos, em alguns momentos, pode parecer redundância, mares e oceanos, mas para reforço de retórica, fica bom, mares, oceanos e águas interiores, que é exatamente o conceito político-estratégico Amazônia Azul. Quando se fala Amazônia Azul, já está incluído os mares, as águas salgadas e as águas dos rios e lagos. Obrigado. E o Pará é o maior produtor de pescado em águas interiores, em rios. Então, eu incluiria aqui, e aí, nesse mesmo artigo, mas aqui está com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, eu colocaria assim, com o objetivo de internalizar na estrutura produtiva fluminense novos projetos e investimentos em atividades econômicas relacionadas ao mar. Por que novos investimentos? Porque existem algumas atividades que elas são local específicas. Exemplo, óleo e gás. Óleo e gás, ele vai acontecer no estado do Rio de Janeiro necessariamente, não tem outra saída. O recurso natural está aqui no nosso estado, então vai acontecer. Então, eu frisaria aqui esses novos projetos. Depois eu posso até passar meu pdfzinho comentado aqui. E, por fim, no par... João Wilson? Oi. É bom você passar, porque, na verdade, como você percebeu, o projeto recebeu dez emendas, das quais seis são nossas. Nós mesmos decidimos tentar aqui aprimorar o nosso próprio texto. Então, esse projeto, ele vai ser agora, vai voltar agora, para ter as emendas apreciadas. Então, a gente pode tentar aproveitar alguma coisa das suas sugestões, subemendando algumas emendas que a gente vai aproveitar. Ah, beleza. E aí, no parágrafo primeiro do artigo sexto, não vou ler ele todo, mas ele fala que é sempre em consonância com a política nacional para os recursos do mar. Aqui, eu acrescentaria e o plano setorial para os recursos do mar, porque a política nacional é uma esfera superior, mas o que vai fundamentar essa política é o plano. Então, incluiria aqui o plano. Então, eu finalizo aqui e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de contribuir para o Estado do Rio de Janeiro de um trabalho acadêmico se tornar um PL. Eu poderia fazer uma pergunta rapidinha, professor? Claro. Sobre o tamanho do litoral do Estado do Rio de Janeiro e o tamanho do litoral do município do Rio de Janeiro, porque eu tinha tido a informação aqui que era cerca de 800 quilômetros e tal, e agora o senhor falou em 246, se me falha a memória. 246. Essa informação eu peguei, tal vingando, da própria FIPERJ. Eu posso estar equivocado, não sei se os almirantes têm... O problema é do Google, porque quando você fala Rio de Janeiro, ele manda 236 quilômetros, mas é a cidade do Rio de Janeiro. E depois eu achei o Estado do Rio de Janeiro com 630. A assessoria do deputado Noel achou em outra fone no Google 800. Mas a gente não vai ter dúvida nenhuma que o almirante é débil, vai dar com a precisão de metro, a precisão de metro no centímetro, no centímetro. Do nosso Estado. Mas obrigado pela informação. É isso aí, nós temos que dar um chicado. Mas vamos comparar, se o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa e nós vemos a proporção do nosso Estado, acho que chega aos 800 quilômetros. E se nós pegarmos do Rio, por exemplo, para a estrada, para a região dos lagos, são 150 quilômetros e pelo litoral tem um... Então deve chegar mesmo aos 800 quilômetros aí de costa. Nós até usamos como logo do cluster a linha de costa do Rio de Janeiro com suas reentrâncias e baías. Deve ser na faixa dos 800 quilômetros mesmo. o professor Joilson transformou em milhas náuticas. É só para complementar aqui... A Célia me permite mais uma observação? Eu, quando era secretário estadual de Agricultura, eu fui a Iceland. É um país que não tem uma folha verde, uma grama, uma árvore, não tem nada. É só pedra vulcânica. Pois bem. E é o maior exportador de peixe do mundo na época. Hoje eu não sei se ainda é. Mas era o maior exportador de peixe, inclusive bacalhau, do mundo. Pois bem, a costa da Islândia é muito menor que a costa do Rio de Janeiro. E nós temos um mar infinito aí. Então, de modo que eu estou cada dia mais animado com o trabalho da Célia, do Luiz Paulo e do Valdeck sobre esse assunto. E, com certeza, sem querer desmerecer os outros parceiros, mas a marinha é uma ferramenta poderosa para ajudar no sucesso desse trabalho aqui da marinha. Sabe mais do que qualquer um de nós. A marinha nasceu de uma substituição popular e do comércio do Rio de Janeiro. Eu, quando era criancinha, com 12 anos de idade, eu mergulhava na Bahia e ia até a base submarina, ali perto da ponta da areia. Eu andei no submarino Tupi, Tamoio, vários submarinos. Eu passei várias vezes, com 12 anos de idade, nesse submarino. Então, a base submarina primeira do Brasil também era aqui no Rio de Janeiro, ali em frente à ponta da areia, no Niterói. Deputado Assalha, só uma curiosidade. Quando eu ouvi aqui o almirante Wilker falar da nossa escola de sagas e verifiquei o decreto da prefeitura, o decreto do Estado, e quem coordena esse projeto da economia do mar no Estado é o secretário Vinícius. Não, o secretário Zamit. Zamit. De planejamento e gestão. Pois é, mas na última audiência pública, com o almirante, eu fiz lá uma provocação a ele e ele disse que era fuzileiro naval. Então, vai ser mais fácil agora que vai receber uma ordem unida. Não, sério, só que agora com o decreto, a comissão está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento. Não, o presidente é o Zanit. Mesmo vinculado. Está escrito? É, mesmo. E gostaria aqui de solicitar ao professor Joilson, depois que passasse as suas sugestões, pode ser diretamente ao gabinete do deputado Luiz Paulo, nosso decano. Eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor Edson Rocha, que é o presidente do Sindicato dos Mertalúrgicos de Niterói. Com a palavra, senhor Edson. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Célia, Valde Carvalho, Luiz Paulo, companheiro Valdeque Carneiro, e dizer, principalmente Valdeque, Luiz Paulo, quando a gente começou essa comissão para falar de indústria naval, em 2014, em 2014, para 2015, nós estávamos pensando justamente o que é o Rio de Janeiro. E nós falávamos o seguinte, o Rio de Janeiro realmente é muito para o Brasil. hoje aqui, eu quero parabenizar a todos, a todos que estão aqui, Cristiane, os trabalhadores que estiverem presencial, o remoto, o primeiro Sérgio Leal, que está vendo aqui, é no remoto, todos os que participaram dessa luta, que ainda acreditam é no Rio de Janeiro. Todo o problema que o Rio passou, está passando, nós temos um pouquinho de garra e esperança. E hoje, a gente está aqui concretizando isso. Não só para tentar, mas para parabenizar todos que participaram até agora desse projeto de lei e a prova é o seguinte, o que a gente pode falar, o Rio de Janeiro foi pioneiro na indústria naval brasileira. O Rio de Janeiro sempre começou pelo mar, o Rio de Janeiro começou pelo mar. Então, hoje, quando a gente vai falar desse projeto de lei, tem tudo a ver. Porque nós tentamos fazer Rio Grande, veio a toma de que Rio Grande sairia na frente do Rio de Janeiro com a política para acabar com o que estavam fazendo principalmente com a indústria naval. E aí, a gente fala da indústria naval, a gente tem que saber tudo o que o mapa provém do Rio de Janeiro, a pesca. Mas, o que a gente tem que conversar hoje é o seguinte, que foi falado antes de dizer sobre as contas e ouvir o próprio Valdeque Carneiro falando da Faietec. Nós temos já o Faietec, o Girante, deputados e deputada. Nós estamos em um problema grande com o Faietec, principalmente, se a gente for falar do Rio de Janeiro, o Colégio Industrial Requelage, que hoje é o Colégio Estadual Requelage, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o único formador de profissionais para a área naval de curso técnico de nível médio. A grande escola de marinha está parada, o arsenal de marinha que tinha uma enorme escola está parada. E a gente está vendo acontecer no Brasil, a gente está aqui no Rio de Janeiro de novo na ferramenta na luta, lutando para manter só a indústria naval, para manter toda a economia do parque do Brasil como conteúdo brasileiro de posse do povo brasileiro. A gente tem que lembrar que lá no Senado Federal tem uma coisa chamada BR-Mar, que a gente está pecando, brigando, manter, a gente às vezes não consegue saber o texto que está envolvido. Estamos envolvendo os senadores que ainda acreditam no Brasil para tentar barrar o BR-Mar, porque ela simplesmente vai pegar a cabotagem brasileira, que até hoje ainda é da economia brasileira. Mas eles querem tirar a cabotagem do Brasil e internacionalizar a cabotagem brasileira. Pasmem vocês, porque BR-Mar significa vai comprar um pedágio de qualquer navio pode fazer o que quiser aqui dentro. Hoje, desde as 5 horas da manhã até as 11, eu fiz reunião metalúrgicos e metalúrgicas do Brasil, liderados pela indústria e a gente discutiu sobre construção de embarcação, reparo, desmonte de embarcação. Estão tentando pegar o trabalho em Bangladesh, na Índia, em vários outros, Vietnã, onde estão descontando navios de qualquer jeito, onde se mata para gerar a economia de um país através de embarcação. Isso tudo marginaliza a questão nacional. Se a gente quer desmontar, a gente quer desmontar sim. Nós queremos com segurança, com todos os direitos do estrapalhador. Porque não adianta, a gente está esquecendo o mundo. O mundo está esquecendo para gerar a economia, não precisa matar a pessoa. Então, é um tipo de economia que a gente quer. O Rio de Janeiro já tem. O Rio de Janeiro já tem. Mas com as leis trabalhistas do Brasil, a gente ainda mantém essa atividade e responsabilidade para os trabalhadores. Então, esse projeto de lei é algo que está conseguindo uma atividade de janeiro. Parabéns por essa ideia legislativa do estado do Rio de Janeiro por ter visualizado e juntado essa ideia bem com o Pedro. Então, gente, eu quero aqui agradecer principalmente aos deputados que iniciaram essa luta junto com a gente. Agradecer os trabalhadores que acreditaram com a gente. O apoio, o apoio, inclusive, de sinalval, o Sérgio também participou de várias discussões e trouxeram para nós conteúdo para que isso estivesse acontecendo. Então, gente, nada mais do que falar é complementar mesmo. Estou falando com a gente. Parabéns a todos o Rio de Janeiro por estar de frente novamente e como pioneiro mais uma vez para a indústria naval e para a indústria das águas, vamos dizer assim, no Brasil. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, senhor Edson Rocha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município de Niterói. Nós também temos a mesma preocupação de vossa senhoria, assim como da presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município de Angra dos Reis, com relação à tramitação da BR do Mar. Nós lá, não é isso, deputado Valdeck, pela Comissão Especial da Indústria Naval, construímos sugestões através de reunião que fizemos com o senador Nelsinho Tradi, que é o relator da BR do Mar, inclusive o próprio Sinaval também fez seus encaminhamentos de sugestões para garantir que a construção desses navios mercantes aqui no nosso país seja garantida uma cota do conteúdo local para promover novamente a indústria naval não só fluminense, mas como também brasileira. Então, nós encaminhamos essas sugestões, nós estamos atentos, preocupados também com os navios petroleiros, não é? Nós não podemos abrir mão dessa política importante chamada conteúdo local que muito bem vem sendo cumprido pela Marinha do Brasil, pela construção das fragatas da classe Tamandaré, quatro delas já estão lá em Santa Catarina, cumprindo um conteúdo local de 40%. Então, essa é também uma luta nossa para garantir dos empregos, não só no estado do Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil. E aí eu passo a palavra... Deputada Célia? Pois não, deputado Valdek. porque em um dado momento eu e o Luiz Paulo produzimos aqui um alarido, é porque na verdade o artigo 11 do decreto é uma pérola, né? Porque o artigo 11 que designa os amites é uma secretaria indicando um secretário de uma outra área e o titular nominalmente no texto do decreto. Você nomear titular é uma portaria, né? Se tiver que mudar o titular tem que mexer no decreto, né? Então assim, só o ruído que a gente fez no comentário que em matéria de técnica legislativa não é propriamente um exemplo, mas enfim, só isso. Bem, o importante é que está acontecendo, né? Depois eles corrigem lá por portaria. Como diz o Luiz Paulo, algum obsessor que fez isso aqui? Bom, passo a palavra para o senhor Sérgio Leal, que é o diretor executivo do Sinaval. Bem-vindo, Sérgio. Consegue nos ouvir, Sérgio? Estou, estou, agora, deixa eu verificar aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Eu serei muito breve por fazer um agradecimento total dos nossos deputados que fizeram que estão relacionados no projeto de lei. O projeto de lei tem muitas atividades, muitas delas são de extremo interesse do Sinaval 25, que fala na construção, para ação, comissionamento, mantenamento de embarcações, outros que falam na indústria de óleo e gás, que nós temos que ter esse direto nesse assunto. também da construção naval militar, que está também inclusive o presidente do Sinal está na Sinaval também, inclusive o setor inicial da Sina, e agora está no Sinal Sim. meus parabéns por essa iniciativa de todos, também os cumprimentos aos almejantes do Bésio do Brasil, ao professor Wilson Rocha e à nossa ministra Cristiane, o Wilson, esse trabalho que está dando esse embasamento acadêmico ao projeto de lei, nossos, nossa garantia de que o Sinaval está está falhando agora um pouco, Sérgio. O Sinaval está vendo, então, agora está vendo melhor? Melhorou, sim. Isso, o Sinaval veio com muita atenção na criação dessa crítica reclamar e parabeniza os autores deste projeto de lei. Vamos apoiar essa iniciativa que o colega do trabalho Sérgio não está dando muito para te ouvir. Ok, eu vou terminar já fiz desocupar o assunto já foi dado. Parabéns a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigada e desculpa mais uma vez pelo transtorno do sistema. Encaminhando já para o final da nossa audiência pública, eu vou passar aqui a palavra para o último inscrito, que é o seu Elber Bispo, que é o coordenador da cadeia de valor de petróleo e gás da Firjan. com a palavra, Elber. Éber, eu vou solicitar que você encaminhe o seu telefone pelo bate-papo. O deputado Luiz Paulo vai te ligar e aí bota o microfone no telefone. Tecnologia de ponta. top de linha, né? Éber, você liga para o deputado Luiz? Ele te vai ligar. Ele falou que vai ligar. Ele vai te ligar. É que o telefone não veio. Está te chamando. Alô? Vou botar aqui no microfone. Tem alguém com som aberto aí, por gentileza, fecha. primeiramente. saudade. Bota aqui no microfone. Botar viu a voz. Viu a voz aqui. É, justificar também que não estamos aqui com o nosso representante oficial, que seria o doutor Arani, que se recupera de uma virose. nós saudamos a ação importante para o Rio de Janeiro, que conjuga com a ação executiva, colabora com o melhor resultado das políticas públicas, com foco na economia do mar e seus principais vetores. Indústria naval, mercado de defesa e offshore, além, claro, dos demais setores envolvidos, como extração de sal, setor náutico e de turismo, pesca artesanal e industrial, entre outros. A FIJAM se junta nesse esforço de fortalecimento, ampliação e parabeniza a comissão responsável pela pauta na LERJ. Adiciono ainda que estamos à disposição sempre com nossa estrutura técnica para que a gente colabore com as avaliações da base industrial, principalmente também com o desenvolvimento da cadeia de valor que envolve esse mercado e que hoje em dia é fundamental para a gente ter a retomada econômica do Estado. Diversos fornecedores poderão gerar inúmeros empregos como desdobramento dessa retomada. Essa era a minha parte. Bom final de semana a todos. Muito obrigada pela sua contribuição, Heber. Dizer que a FIJAM vem através de seus estudos, principalmente consolidada no mapa de desenvolvimento econômico de todo o Estado do Rio, com levantamentos regionais e com suas sugestões, vem contribuindo muito. Então, não havendo mais quem queira usar da palavra, eu vou passar aos nobres deputados que fazem parte da mesa para que possam fazer, então, as suas considerações finais com a palavra o deputado Valdeque Carneiro. em um minuto, apenas para agradecer as contribuições, tanto presenciais quanto as que foram feitas no modo remoto. Estou levando aqui já um docezinho para preparar uma minuta do substitutivo para a gente oferecer como sugestão a CCJ para trabalhar as emendas que estão aqui. Algumas poderão ser aglutinadas. Surgiu uma ideia interessante, surgiram várias ideias interessantes, mas a gente podia falar alguma coisa aqui no projeto sobre a possibilidade também de prever como parte da política um incremento à formação de quadros para o setor, isso é importante, prever de alguma forma isso aqui. Então, assim, vamos trabalhar no feriado para o projeto ficar mais arredondado e oferecer a CCJ para uma contribuição antes que surja um substitutivo maior. Bom, prosseguindo com a palavra o deputado Luiz Paulo. Deputado da Sérvia, deputado Noel, deputado Valdeck, queria também agradecer a presença de todas e todos de forma presencial e remota. Acho que foi mais um encontro produtivo. Eu acho que com o andar da carruagem nós estamos somando forças no sentido de mais gente se dedicar ao segmento da economia do mar. A nossa indústria naval passa, de fato, por uma crise muito grande. A política de afretamento e de aquisição de embarcações fora do país é absolutamente nefasta para o nosso país em especial, para o nosso estado do Rio de Janeiro. e a gente tem que buscar soluções para mitigar esse drama. E eu acho que a economia do mar é um dos caminhos bons evidentemente para isso. A nossa indústria da pesca também foi seriamente danificada ao longo dos anos no nosso estado. Tem razão o juiz posso dizer que nós somos um litoral de grande piscosidade. Me lembrei nos tempos que eu ainda era engenheiro e trabalhava com cimento asfáltico do petróleo. Também o nosso cimento asfáltico do petróleo tem uma belíssima viscosidade. Então, nós somos as costas da viscosidade da indústria pesqueira. mas eu achei deputado da série que depois desse projeto ser sancionado eu acho que deveria ter um esforço coletivo novamente dos segmentos produtivos e de todos mas principalmente mas não só do parlamento e do poder executivo para que a gente comece a engendrar uma forma de ter alguma proposta concreta para ser submetida ao confaz e evidente que temos que agregar aí nesse esforço não somente o ZAMIT mas também o Nelson Rocha que é o secretário de fazenda porque esse é o primeiro passo e eu aí acho muito importante a presença dos nossos almirantes daqui representando a Engeprom exatamente porque eles tem a visão que isso seria um convênio importantíssimo para o país porque também seriam assinados se é por Rio de Janeiro tem que estar assinado por São Paulo e tem que ser assinado pelo Espírito Santo porque são os quatro estados da região sudeste com Minas nós não vamos pedir esse esforço a Minas não precisa ter os quatro porque Minas não tem não tem litoral mas eu acho importante esse desdobramento porque só a partir daí é que vai se avançar para o passo seguinte é de ter especificamente algum projeto de lei que consiga aglutinar e aí também é importante e eu sei que o almirante Edésia em uma das apresentações trouxe uma doutora do Rio Grande do Sul que gerou lá com vocês uma matriz insumo produto e um arranjo estratégico dessa análise porque o que a gente precisa também é quando for sustentar isso no CONFAIS e também quando a gente for sustentar isso internamente que não seja algo absolutamente sem nenhuma base científica tem que ter alguma simulação que aponte o que que isso pode representar no tempo de incremento de ICMS e até testar né Jô só que aquela correlação se cada um emprego gerado vai realmente fazer crescer 0.95 0.95 do ICMS porque essa é uma das grandes críticas que nós temos aqui no parlamento em relação aos incentivos que é tudo baseado numa ciência que não é ciência né que é chamada axologia axologia já chega né é isso muito obrigado você lembra de 30 segundos mais pois não porque assim é nesse esforço coletivo aqui de reflexão também acho que a gente podia sair arredondando né não só pensar numa diretriz no texto nessa questão da formação de quadros é muito importante né como também pensar numa diretriz Luiz Paulo Noel Célio e todo mundo como com parte da política pública que a nossa agência de fomento a Faperge né tem ali viu Jair Wilson Jair Wilson desenvolve uma linha de uma linha de fomento específica para projetos para pesquisas e estudos na área de economia do mar então talvez regularmente tem editais da Faperge que fomentem estudos iniciativas de desenvolvimento tecnológico no setor usar a nossa agência de fomento então isso podia constar também na nossa política pública como diretriz também pode deputado é constar do nosso relatório final da CPI daquele 1% que deriva das receitas dos royalties né e que a gente não opina em nada onde é aquele investimento em pesquisa e desenvolvimento né bom prosseguindo dando prosseguimento com a palavra para as suas considerações finais deputado Noel de Carvalho eu mais uma vez quero repetir que estou muito impressionado e muito esperançoso que o nosso estado do Rio de Janeiro vai ter um futuro muito melhor baseado nessas iniciativas né a palavra do Edson Rocha do sindicato metalúrgicos a palavra do Sérgio Leal do 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 Ricardo do enfim de todos os participantes né a aula que o vice-almirante o almirante nos deu aqui hoje foi uma aula também impressionante e eu acho que se a gente consegue juntar né a a sensibilidade do governador Cláudio Castro que já demonstrou como disse o Luiz Paulo de forma bem clara que a intenção dele é a mesma nossa né então se a gente consegue juntar a assessoria técnica do governador assessoria da marinha que com certeza tem uma experiência mais longa do que todos nós aqui nessa história do mar da economia do mar as informações que a marinha detém são informações preciosíssimas para que a gente construa um projeto revolucionário né nessa questão da economia do mar a contribuição do deputado da Sérgio deputado Luiz Paulo deputado Valdeck eu saio hoje dessa reunião aqui muito feliz com tudo que eu ouvi e essa minha esperança cresceu mais ainda hoje eu acho que esse caminho que escolhemos é um caminho que pode fazer uma revolução econômica no nosso estado quase quase um milhão quase mil quilômetros de mar e um mar infinito quer dizer não é um mil quilômetros de mar de cem metros é mil quilômetros de um mar infinito então a gente pode fazer uma fonte de renda para o estado do Rio de Janeiro para melhorar a vida do povo do estado do Rio de Janeiro de forma surpreendente eu acredito muito nisso tenho grande esperança e aí nada mais havendo a tratar eu gostaria você quer falar então tá então vou passar a palavra de novo para a deputada Sérgio Jordão bom uma boa tarde a todos e a todas gostaria aqui de agradecer imensamente a participação de todos que puderam estar conosco nesta tarde presencialmente no auditório da Alerje agradecer a toda assessoria que nos prestou toda toda ajuda na pessoa do André Merlo eu saúdo a todos os assessores e assessoras nos desculpar em especial para aqueles que estão participando de maneira remota pelos problemas tecnológicos que nós enfrentamos aqui durante a nossa audiência pública mas todas as palavras que foram aqui proferidas pelo Eberaldo pelo Edson pelo Sérgio pelo Ricardo Ganem pelo Regazzi e os demais que também se manifestaram foram fundamentais para a contribuição da construção e melhoria do nosso projeto de lei que institui a política da economia do mar que nada mais pretende a não ser abrir Valdeck, Luiz Paulo e Noel uma janela de oportunidades para o desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro tão dependente da indústria do óleo e gás é essa a intenção desta casa construir novas janelas de oportunidades então agradeço a participação de todos e muito obrigada por estarem conosco nesta parte para encerrar a audiência nosso deputado Noel de Carvalho mas antes de encerrar eu gostaria de insistir que a FIPERJ o Ricardo Ganen é uma arma poderosa também para isso porque se a Iceland é o maior exportador de peixe do mundo um paizinho daquele tamanho imagina o nosso estado do Rio de Janeiro com uma costa de quase mil quilômetros então vamos investir pesado nisso o Eberaldo presidente do IBP Instituto Brasileiro do Petróleo nós produzimos ele mesmo disse para nós aqui nos deu uma aula quase 80% do petróleo brasileiro e o estado do Rio de Janeiro tem uma receita mínima desse assunto eu acho isso muito triste a gente poderia ter 2 bilhões por mês de receita baseada na produção de petróleo aqui imagina quantas habitações quantas escolas quantas ruas asfaltadas quantas embarcações poderíamos construir aqui no estado a questão do turismo também queria agradecer também ao Renato Regase viu Renato pela sua participação ao Eber Bispo também que teve uma participação legal mas imagina o turismo eu vivo eu nasci e até hoje vivo de turismo eu tenho um hotel fazenda então repare nós temos quase mil quilômetros de costas a terra da da Célia tem 365 ilhas e de brincadeira eu digo desde criança que cada ilha tem 365 praias imagina você pode viver uma vida inteira não vai conseguir visitar todas as praias de Angra dos Reis olha o potencial disso então o nosso potencial de economia do mar é um negócio sabe incalculável a gente tem que se juntar e o governador Cláudio Castro é um cara de muita sensibilidade ele sabe ouvir ele tem humildade então se a gente ouve as opiniões os estudos e as informações que a marinha tem que o sindicato dos metalúrgicos tem que a Fiberge tem que o IBP tem a gente juntar tudo isso e transformar num projeto único vamos afinar os violões aí os instrumentos dessa orquestra e transformar isso num resultado único pra construir um futuro muito melhor pro estado do Rio de Janeiro eu até comentei aqui que eu fui a França também pra trazer a Peugeot Citroën lá pra Resente tá lá instalada já e eu me lembro que lá na França também eles diziam assim Brasil eu dizia é Brasil aí dizia assim Rio de Janeiro Ipanemar Copacabana quer dizer o Brasil é o Rio de Janeiro pro mundo inteiro se a gente conseguir juntar esses esforços todos aqui todas as informações que todos tem nós podemos construir uma saída maravilhosa pra melhorar a vida e o futuro de todos nós obrigado gente e aí nada mais havendo a tratar eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta audiência boa noite muito obrigado muito obrigado eu gostaria de agradecer